O Working Holiday é um visto super interessante, na minha opinião, né, que o brasileiro tem essa opção para Nova Zelândia. São 300 vagas por ano. Tem países que são mais ou menos, tem países que nem preenche, passa o ano todo e não preenche as 300 vagas. É mesmo, cara? Infelizmente, para o brasileiro, as 300 vagas acabam em questão de 12, 15 minutos. Fala, Felipe. Beleza? Tranquilo? Tudo bem, Léo? Tudo certo. Então, galera, o Felipe é um camarada, um camarada, um amigo, né, praticamente, aí, né, apesar de nossas vidas corridas, né, sempre pra casa. Eu sempre vejo você correndo, na verdade, né, é maratonista o rapaz aqui, e conto com ele na academia de vez em quando também. Mas o Felipe tem uma empresa de tradução aqui, né, Felipe? Quais os tipos de traduções que você faz, Felipe? A gente faz todos os tipos de tradução que você possa imaginar, né, mas o nosso forte, como os brasileiros, né, seria a tradução para a imigração. Tradução para a imigração, né? É, documentação, como nossos documentos são todos em português, acaba que é necessário fazer a tradução para o inglês. Quais os documentos, geralmente, que a demanda mais da imigração precisa, como que funciona, o que a pessoa precisa ter mais ou menos assim na cabeça quando ela pretende vir morar aqui na Lava Zelândia? Isso, os documentos vão variar do tipo do visto que a pessoa vai aplicar, né? Então, é... e claro, daí o que é interessante ter em mente para o futuro, se for mudar de visto e tal. Então, pensando em pedido de visto para a imigração, por exemplo, se a pessoa vai fazer um pedido de visto de partner, ele vai precisar traduzir documentos comprovando que você e o teu parceiro estão juntos, né? Então, por exemplo, documentos como certidão de casamento, às vezes um imóvel que está no nome das duas pessoas, isso comprova que as pessoas estão juntos, então isso seria um documento de partner. Se for um visto de trabalho... Esse partner, o que é? Seria o casamento, né? Seria o casal, na verdade, não é nem necessariamente casado em território, né? É comprovando que você está numa relação genuína, na verdade... Uma relação estável, né? Seria, né? Relação estável. Então, se você mora com a pessoa há dois anos, comprova que vocês são um casal há dois anos e tem uma relação genuína, é chamado de partner. E se você arrumar uma pessoa para viver e casar, mas para arrumar um trabalho também, você precisa traduzir seus documentos no Brasil para você conseguir um trabalho na sua área, mais ou menos por aí ou não? Isso, então, por exemplo, aí o visto de trabalho, né? Esse é um outro tipo de visto. Eu quero trabalhar em Nova Zelândia como enfermeiro. Bem, provavelmente, e 100% dos casos, eles vão pedir para você a sua qualificação, a sua... Seu background, né? Isso, seu certificado de conclusão, os diplomas. Foi isso que eu trouxe para você, né? Eu, como eu era formado em técnico de segurança do trabalho, trouxe todos os meus diplomas de escola, né? Isso. E também os documentos que mostravam que eu trabalhei no Brasil como técnico de segurança do trabalho. Isso, exatamente. Você tem que provar também, você trabalhou um tempo, né? Isso, então você tem que comprovar a qualificação, normalmente, né? O que eles exigem é qualificação e experiência. Então, a qualificação vai ser histórico escolar e tal. De novo, tudo em português no Brasil, então é traduzido para o inglês. E se você precisar comprovar a experiência de trabalho, normalmente é utilizado cartel de trabalho ou carta do empregador. Depregador, né? Eu usei a carta do empregador aqui comigo, né? Isso. É possível também contrato de trabalho ou todos... Porque cada documento também contém algum tipo de informação, né? Então, por exemplo, a carteira de trabalho, ela contém o cargo que você teve na empresa, data de início, data de fim. Mas a carteira de trabalho não especifica as funções que você tinha na empresa. Na empresa. Isso não quer dizer que a carteira de trabalho não funcione. Mas se você precisa mostrar as funções, às vezes a carta do empregador especificando as funções que você teve, vai suprir as necessidades que você precisa. Então, tudo depende do que você quer fazer, né? O que você precisa mostrar para a migração ou para o teu empregador ou para o NZQA, que é o órgão, é o Ministério da Educação da Nova Zelândia. Ah, como que é o nome, novamente? NZQA. É o New Zealand Qualification Authority. Ah, então. Então, galera, tem essa parte que eu havia até me esquecido também, que é um órgão do governo... É um órgão governamental. Que é governamental, que ele verifica e ele também te dá, né? Ele faz agora o assessment da tua qualificação. Então, por exemplo, se eu vou pedir um visto de trabalho na Nova Zelândia e a imigração, vamos supor, que exige o nível 7. Aqui são níveis, né? Nível 6, 7, 8, 9. Então, eu preciso do mínimo de nível 7 para fazer o pedido daquele visto, por exemplo. A minha qualificação no Brasil, eu não sei qual é o nível dela. Então, eu tenho que pegar os meus documentos de qualificação, traduzir e mandar para o NZQA. O NZQA é o órgão que vai fazer a validação e vai dizer o teu curso do Brasil é nível 7. Como funciona o Working Holiday? O Working Holiday é um visto super interessante, na minha opinião, né? Que o brasileiro tem essa opção para a Nova Zelândia. E, só desculpa, a gente precisa de algum documento, alguma coisa importante para traduzir aqui? Para o Working Holiday, não. Não. É por isso que eu acho ele um visto super interessante. É o visto mais fácil que tem, se você tiver os requisitos. Infelizmente, não é para todo mundo. Idade máxima, tem uma idade limite, então, por exemplo, eu já não entro mais na escola. Qual que é a idade limite? É 30 anos. 30 anos. Então, o limite para o Working Holiday, que é um tipo de visto que eles botam que é 300 vagas. Hoje, pelo menos para o Brasil, são 300 vagas. São 300 vagas de exposição. Então, você tem que entrar no site da imigração, da data que abre, e aí você aplica, é um sorteio que acontece, né? É, na verdade, é por vaga. Na verdade, são 300 vagas por ano. Tem países que são mais ou menos, tem países que nem preenche, passa o ano todo e não preenche as 300 vagas. É mesmo, cara? Infelizmente, para o brasileiro, as 300 vagas acabam em questão de 12, 15 minutos. É muito rápido. O site da imigração cai, é assim, essa é a única dificuldade, né? Mas se você conseguir o visto, você não precisa de documento nenhum, você simplesmente pegou o visto, fez o pagamento. É, mas é importante as pessoas estarem atentas também, quando vêm com o Working Holiday, é se você pretende ficar no país, é já começar a traduzir os documentos, fazer a carteira de motorista, né? Não, Felipe, fala a carteira de motorista, você traduz a carteira de motorista também, não traduz? É, a tradução, a carteira de motorista é um documento um pouco, as pessoas têm que ter em mente que um tradutor juramentário do Brasil, a tradução do tradutor juramentário do Brasil não vale aqui na Nova Zelândia. Ah, é, então se o cara traduzir no Brasil e vier para cá com a tradução juramentada, não funciona, então galera, fica esperto aí, então. Por quê? Na verdade, não é que o tradutor juramentário do Brasil não é qualificado, é que o NZTA, que é o New Zealand Transport Agency, que é o DETRAN da Nova Zelândia, ele tem uma lista fechada de tradutores que podem fazer tradução para eles, então, independente do tradutor do Brasil ser juramentário ou não... Ou ser o melhor tradutor do mundo também, né? Exatamente, se ele não está na lista do NZTA, que provavelmente ele não está, porque ele tem que estar baseado na Nova Zelândia... Aham, não bate a validade. O NZTA não aceita. Não aceita, não vai na validade. Então, assim, se ele quiser usar essa tradução para algum outro fim, tudo bem, mas para dirigir na Nova Zelândia não funciona. E o outro vício também é o vício de estudante, né? Vício de estudante, independente do curso que a pessoa vai fazer, né? Às vezes tem gente que vai fazer curso de inglês, tem gente que vem para fazer faculdade, mestrado e tal. Você vai precisar comprovar como você está vindo para estudar temporariamente e volta para o Brasil, normalmente você precisa comprovar vínculo com o seu país de origem, né? Então, se você tem bens no Brasil, é interessante mostrar isso, falando, eu vou estudar, mas eu volto para o meu país. Se você tem, às vezes, até um empregador que escreve uma carta também dizendo que você vai tirar seis meses de férias para fazer o seu curso de inglês, mas vai voltar e o teu emprego está lá para você. Ajuda bastante. É, tu é vínculo também, né? E aí o estudante tem um detalhe a mais que é comprovação de renda, né? Como você vai vir para estudar, você não vai vir para trabalhar, a imigração exige que você mostre uma renda X. É, que você prove, né? Que você prove que você tem uma renda X, que você tem uma grana no banco, que você vai poder sobreviver aqui no país, né? Exatamente. E com o visto de estudante, você pode trabalhar quantas horas por semana? Então, tem umas regras, depende do tipo de visto, depende da duração do teu curso, mas se você tem um curso que te dá permissão de trabalhar, você pode trabalhar até 20 horas por semana. Semana, né? Isso, então você faz as tuas aulas e pode fazer um trabalho. Felipe, para te achar, como que as pessoas te acham, se quiserem, nesse processo todinho, como que as pessoas podem te achar para poder estar aí, se você está podendo ajudar, assessorando a parte de tradução, né? E de repente, indicar algum advisor, se você tem alguém ou não, quer dizer, eu não quero te botar na forada, daqui a pouco você receber 10 mil e-mails amanhã, né? No nosso site, você vai ter informações sobre a CNH, isso que a gente comentou, tem o link para fazer o pedido de orçamento, tem o número do WhatsApp para tirar alguma dúvida, então, se a pessoa está no Brasil, está na Nova Zelândia, está na Espanha, ou em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, atende, em qualquer lugar do mundo. E o processo é todo feito online também, então a pessoa do Brasil, só mandar, escanear, escanear, mandar para o site, a gente faz o orçamento, faz a tradução, a gente não, a imigração não exige que a gente receba os documentos físicos. Documentos, então, que legal, você não precisa trazer o documento, né? Um documento, de repente, importante, um diploma, alguma coisa da escola, você pode só mandar, escanear e mandar e tudo mais. Isso, se a pessoa está no Brasil, ela não vai gastar em postagem. E aí, Felipe, obrigado novamente, valeu, tamo junto, irmão, valeu, até mais aí. Até mais. Valeu, até mais.